Dificuldade em perdoar. Quem nunca teve? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e coach de vida. E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebi a respeito de perdoar a mãe. Como eu tenho recebido muitas perguntas semelhantes, eu achei por bem que seria importante responder num vídeo de uma forma mais completa para poder responder a todas as dúvidas das pessoas que têm relacionado ao perdão com a mãe. E a pergunta de hoje é da Gisele Donadelli. Ela perguntou assim, Cássia, você poderia fazer uma sessão de EFT com o Pono Pono para eu conseguir perdoar a mãe? Eu tenho consciência que minha vida está um fracasso, tenho consciência de que preciso perdoar a minha mãe, mas eu não consigo fazer isso. Na verdade, eu nem sei o que é perdoar. Então a resposta que eu dei para ela, eu já enviei uma resposta para ela e hoje eu estou respondendo aqui porque muitas pessoas têm dificuldade de perdão com a mãe. Na EFT não adiantaria de nada nós fazermos um exercício para forçar o perdão. Ele precisa ser natural e gradativamente colocado dentro do coração e da mente de cada um, tá? Por quê? Porque nós não estaríamos sendo sinceros com a gente mesmo, nós não estaríamos sendo verdadeiros conosco mesmo. E como a EFT trabalha com cura energética, forçar alguma coisa aqui não é o caminho, porque não causaria efeito nenhum, nem crescimento, nem evolução. O que eu recomendo aqui é que crie uma frase padrão, aquela frase inicial que a gente faz para começar o exercício e nessa frase você fale dessa dificuldade. Um exemplo, começa batendo aqui no ponto do Karatê e fala verdadeiramente. Verdadeiramente, mesmo que eu sinta dificuldade de entender e perdoar a minha mãe, ainda assim eu aceito esse problema, eu me aceito profunda e completamente. Simples assim, você fala essa frase três vezes, depois começa a tocar nos pontos energéticos, dizendo o porquê que você tem essa dificuldade de perdoar a mãe. O que você sente, você sente que você foi injustiçada, que você teve consequências negativas na sua vida por conta do desafeto, ou por conta do que aconteceu, do que quer que seja que tenha acontecido, você vai dizendo durante o exercício, tocando nos pontos e dizendo essa seria a dica mais inteligente, mais verdadeira e que causaria um efeito gradual para ir amolecendo o nosso nível de consciência, o nosso coração, acomodando esse entendimento, começando a se abrir para esse perdão de uma forma verdadeira. Isso é muito importante, forçar o perdão não é uma solução. E assim, nós precisamos entender o porquê dessa dificuldade. Será que se a gente olhar para o histórico de vida da nossa mãe, a gente não vai perceber que ela está repetindo um padrão do sistema familiar dela? Será que foi isso que ela aprendeu em casa e por isso ela repetiu com a gente? Se a gente começar a se abrir para algumas possibilidades dos motivos que existem na vida dela, para ela ter falhado em algum aspecto como mãe, ou por não ter dado muito afeto, ou por não ter sido aquela mãe amiga que a gente precisava, ou por não ter aceitado o nosso jeitinho intempestivo de ser, o nosso estilo de vida, o nosso caminho, a nossa direção, as nossas escolhas, todos nós queremos essa aceitação, esse acolhimento e esse colo, esse calorzinho de mãe. Mas nem sempre elas estão prontas, preparadas para atender a gente na medida que a gente quer. Então, enquanto a gente estiver nessa birra mental, nesse jogo mental, maior a probabilidade da gente repetir certos padrões que ela repetiu com a gente e repetir para frente com os nossos filhos ou até mesmo com outros relacionamentos nossos. E o que vem depois disso é uma revolta enorme com a gente mesmo do porquê que a gente está entrando nesse caminho. Só que a gente não percebe que a gente está fazendo alguma coisa que a gente não gostaria por não ter se aberto para perdoar. E eu quero deixar bem claro aqui que quando eu falo do perdão, não é aceitar, concordar o que foi feito do jeito que foi feito, embora a gente não tenha gostado. É entender que ela fez o que ela podia dentro do nível de consciência dela, dentro do sistema familiar que ela herdou, daquilo que ela aprendeu, de que ela conheceu por verdade e que ela conseguiu reproduzir na vida dela até o momento. Ainda pode ser que ela tenha espaço na vida para evoluir, que ela tenha uma direção de luz para seguir e mudar essa consciência. Sempre é tempo, mas se não for, cabe a nós acomodar esse perdão dentro do nosso coração para a gente não viver dentro dessa raiva, dessa angústia que vai contra a gente mesmo. Então praticar esse exercício de EFT com a frase de preparação, dizendo que mesmo que eu tenha dificuldade de entender e perdoar a minha mãe, eu ainda assim aceito esse problema, procuro me aceitar profundo e completamente. Esse é o caminho. Dessa forma a gente vai acomodando esse perdão, achando um lugarzinho dentro da gente para se abrir para a possibilidade de ter mais paz, mais equilíbrio, mais luz e mais prosperidade na vida da gente. Gente, só um aviso a respeito dos treinamentos online que eu tenho no meu site, quem não sabe ainda que eu tenho esses treinamentos, entra no site que eu vou deixar o link aqui embaixo, confere lá os vários títulos que eu tenho, cada um para uma questão. Inclusive tem um que eu ensino lá a auto-aplicação da EFT de forma correta. Então entre lá, navegue à vontade e veja o qual você de repente simpatiza, sintoniza com o seu momento atual de evolução. Qual deles de repente pode tocar o seu coração e inspirar a sua vida? Eles foram criados com muita amorosidade, com muita dedicação e eu sei que tem ajudado muitas pessoas porque eu recebo os comentários de agradecimento direto e eu gostaria que cada vez mais pessoas se beneficiassem desses treinamentos. Eu espero ter respondido a pergunta da Gisele e de todas as pessoas que têm a mesma dificuldade que ela hoje e vou organizar para o próximo vídeo um exercício que vai ajudar nessa questão. Então se você gostou desse vídeo, deixa um like ali. Quanto mais pessoas deixarem o like, mais o vídeo se propaga, mais ele se espalha, mais ele ajuda pessoas que têm as mesmas questões e que buscam essa luz. Me ajudem a espalhar. Espero que você já esteja inscrito no canal. Se não se inscreveu, clica ali embaixo e clica no sininho também para receber as notificações de quando eu gravo os vídeos e coloco na plataforma, naquela mesma hora você recebe a informação em primeira mão e isso é muito importante, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo e mande as perguntas nos comentários porque eu vou eleger sempre uma para gravar um vídeo especial para responder as dúvidas, ok? Tchau, tchau!